O fim de semana que antecedeu o feriado de hoje foi de chuvas nas rodovias que cortam os vales do Mucuri e Jequichonha. É o que fez muita gente desistir da viagem. Um número menor de veículos foi registrado pelas autoridades no período em que seria até de movimentação intensa como previsto. A reportagem está aqui, pode balançar. Um feriado prolongado de movimento atípico nas rodovias do Nordeste Mineiro. O fluxo de veículos foi menor do que o esperado para o período. Muita gente que havia se preparado para curtir um descanso no dia do trabalhador, como o José Geraldo, teve que mudar os planos. Eu ia para Nova Viçosa e desisti por causa da chuva. Estou desistindo exatamente nesse momento em Tioflotone. Eu estou a 100 quilômetros da minha casa, a 200 e alguma coisa de quilômetros da praia, mas eu não vou mais. Por causa da chuva, por causa da estrada. Agora eu vou voltar para a casa da minha mãe. Eu moro em Porto Alegre. Estou de férias aqui em Minas Gerais. Sou daqui de Minas, de Caraí. Vou voltar para a casa da minha mãe e passar o dia fazendo farra em casa. Para a Polícia Rodoviária Federal, houve uma redução no movimento em comparação aos últimos dois feriados. A alteração no volume de pessoas que pegaram a estrada foi percebido logo no início do fim de semana. Percebemos que tem um aumento no fluxo, principalmente em veículos de passeio, mas não como os feriados anteriores. Tem um número menor de veículos, aparentemente tem um número menor de veículos rodando nesse feriado. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu avisos de chuva para toda essa região. Coincidência é entre 30 e 60 milímetros durante o feriado prolongado. As chuvas cairiam também sobre um dos destinos mais procurados pelos mineiros, os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e também parte da Bahia. Um fator a mais de preocupação para as autoridades. Mesmo com menos veículos, a atenção deve estar redobrada, tanto na direção quanto nas condições das rodovias. Em Teoflotone, alguns trechos apresentaram quedas de árvores, como o da AMG 217. A condução com asfalto molhado é muito diferente do asfalto seco. Então as pessoas têm que, primeiramente, diminuir a velocidade, é de suma importância que diminua a velocidade, que aumente a distância do veículo que trafega à sua frente, que não conduz o veículo muito próximo do veículo, principalmente do veículo de carga que está à sua frente, porque ele pode obstruir a visão, um buraco, e essa pessoa não perceber e causar um acidente. Então é muito importante. Atenção e, principalmente, também não consumir bebida alcoólica, até mesmo na noite que anteceda a sua viagem. O corpo de bombeiros também está em alerta, principalmente pela combinação feriado, estradas e chuvas. A orientação do bombeiro é as pessoas sempre manter os veículos, né, sempre em condições para pegar as rodovias e sempre com muita atenção. E, no caso, não ingerir tipo nenhum de bebida alcoólica e pegar as pistas, entendeu? Porque, dessa forma aí, pode ocasionar vários problemas aí. É, a gente sempre fala disso, né, a questão da associação da bebida alcoólica ao volante, né, é fazer o quê? É, a questão da bebida alcoólica ao volante, né, é fazer o quê?